Olha que doido, a estrada lá embaixo. Eu sou a Gabriela, eu sou o Rafael, e eu sou o Valentim, e nós somos a Our Trip Family! Estamos saindo agora aqui do Embasse de Viento, pense num viento de madrugada, os tempos del viento. Meu Deus, até umas quatro da manhã dava umas rajadas, chacoalhava o camper inteiro. E daí agora tá de boa, depois das quatro ficou bom. Agora vamos seguindo para próximo do Passo Águas Negras, e depois descer. Embora com a gente! Chegamos aqui, tá tudo fechado, sem ninguém, só tem um oficial que o Rafa tá conversando ali com ele, tá pedindo informações sobre o trecho que a gente quer fazer, se é hippie ou não. Mas depois eu vou filmar os barracões ali na frente, tudo, sem nada, abandonado. Ó, os barracões aqui, que eles fazem uma boa inspeção para entrar no Chile sempre, ó, devia ser aqui, tudo fechado, abandonado, sem ninguém. Era pra abrir dia 4, né? Era pra abrir dia 4 de janeiro agora, mas o Chile hurtou. Chile super precau... Precau... o quê? Precaução. Precavido. Olha aí, moçada, aqui no Google diz que é um lago isso aqui. Parece mesmo lá, ó, mas não é nada, é areia lá. A gente veio para essa estrada ali, ó, lá do outro lado, lá tem outra estrada lá, ó. Vou tentar mostrar lá. Lá das montanhas a gente saiu. É gigante isso aqui. E ó, e aqui é o que a gente sempre fala, ó, da defunta correia, olha quanta garrafa eles deixam pra defunta correia. Vocês viram nos outros vídeos aí, assistam os outros vídeos e vão saber o que que é o lance da defunta correia. Moçada, paramos aqui na beira das estradas. Tem muitos desses santuários aqui. aqui é de Nossa Senhora de Andacolo e de... 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 Olha, tem uma mesa aqui. Tem até uma mangueira aqui que eu não sei. Onde é que vão? Ah, acho que é pra lima. Acho que é pra molhar essas... essas... arvorezinhas, hein? E muita garrafa, mano. Muita garrafa, muita garrafa. Eles... não jogam fora as garrafas, eles jogam pra defunta correr, acho. Olha só isso aqui. Meu Deus. Muito louco. Tá rolando um almocinho aqui, salada de cenoura, um arrozinho e no forno tá uma carninha. E vai ser por aqui mesmo. Do lado aqui do... é... da santinha, né Neno? E vamos comer lá fora? Pode ser? Tá. Olha aí. Um hambúrguer, um arrozinho, uma salada. Aqui neste lugar, na beira da ruta 149, no sentido Galigastão. Olha aqui, galera. 38 graus. Aqui na quebrada de Los Ratones. E que estrada bonita. Uma põe bonita nisso. Olha essa estrada. Já faz uns... par de quilômetros aqui, uns 30 quilômetros que estamos andando assim, ó. Só com montanha aí. Muito bonito, muito bonito. Perfeito. Velho, acabou de dar um twister aqui, um... Nossa, agora acalmou. Feia coisa, hein? Vamos lá. Estamos aqui no mais um parque nacional. El Leoncito. Sim. Pode fazer. Olha aqui, que massa. Que legal. Vamos ver o que que rola. Tênis. Galera, olha que troço louco que a gente entrou aqui, ó. Pampa El Leoncito. Olha só isso. Que bagulho doido, meu. Não vou. Tirar uma foto, né? Não tem uma camineta. Não, eu não quero sair. Não, pai, vai tirar uma foto só. Estamos aqui na Pampa El Leoncito. Olha isto. Muito doido. Gigantesco. Que parece aqueles lugares que eles fazem as testes de... De velocidade. Tipo, maior velocidade alcançada numa moto... Carro. Não sei o que. Muito doido, muito grande. Não sei. Subimos aqui no parque El Leoncito. Que vimos que tem um campo cheio de recomendações e tal. E tem dois observatórios astronômicos lá em cima eles. E... Parece que tem uma visita diurna e uma visita noturna. Na verdade aqui é um só, tá? Esses dois. O outro tá fechado. Aí nós vamos ver se dá pra fazer a visita diurna, a visita noturna. Depois vamos ver o campo e vamos ver tudo. Quem sabe ainda ficamos por aqui. Quem sabe. Quem sabe? Não. Ok. Moçada, chegamos aqui no observatório Casleo. Olha lá. Aqui em cima do parque nacional El Leoncito. Vamos ver agora. Aí moçada, aqui o telescópio. Aqui é o telescópio, ó. Nossa. Que doido. Aqui tem o sendeiro paisagens da água. Dentro do parque El Leoncito. Que agora a gente vai fazer Esse tem 3 quilômetros E tem outro que daí é 7 quilômetros Tem outro que daí é 7 quilômetros Que tem uma dificuldade média, alta Que esse a gente não vai fazer Porque é 3, 4, 3, 2, 3 horas de caminhada E tá um calor aqui de uns 35 graus Mas a gente vai evitar Então agora nós vamos E depois vamos numa cascata Olha aqui, aqui é o sendeiro Paisagens da água Tiene uma cascatita Aqui é um rancho Do Elioncita, era um rancho do passado Olha que legal E tem uma história Aqui amassada, olha lá Tem um forno Nossa, olha de folha E aqui se construiu Porque ele construiu o rancho Olha que legal Muito legal a historinha E seguimos aqui no sendeiro Agora vamos por uma cascatita Vamos ver onde nos leva Bora, 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 bora Cascada Vamos ver a cascata Vamos levar uma cascada de um cavalo Cuidado pra não cair aí Vamos levar uma cascada de um cavalo Sim Olha que bonito Por aqui, filho Aqui ó Aqui ó Aqui pode ter puma também Aqui no parque Então Ali tem a recomendação No caso se vê um puma É difícil, né? Não tem muita comida aqui também Mas tem água Pode ser que eles venham tomar água aqui, né? Tirem esse pulmão Vamos lá Vamos lá E aqui a cascata Muito bonita Muito bonita Muito bonita Que louco Estamos chegando aqui no camping Passando pelos cabelos da árvore Os perucones Os perucones Parece duas... Eu vou achar o desenho Tem um desenho animado Que tem um cara com os cabelões bem assim Vou achar e vou pôr aí Aqui tem um quiosquito Que tá fechado Já pegamos água lá com os guarda-parques A única coisa é que é muito desnível É... Não é retinto Você falou aqui embaixo Mas não é Vocês dizem que tem O Rafa e o Valentim estão fazendo um foguinho ali Pro Rafa fazer uma linguiça Fazer um choripão pra nós Porque tem muito vento pra fazer com o... Com o fogareiro Ai, ai, ai Pegou Não sei Seguimos Aqui no camping É leoncito Com foguito O Nenê doido Léo Rocha Armadilha Eu e o Nenê Nós estamos brincando de Capitão Leite Léo Rocha Sobre... Como é que é? Desafio em dose dupla Que é de uma dupla que sobrevive na selva Muito legal Então nós estamos fazendo tudo o que a gente precisa pra sobreviver na selva, né? Sim Muito bem E... Primeira parte Lanças para se defender Tem vários tipos de lanças, cara Tá aqui, tá aqui A última ocasião De dois lados Isso Segunda parte Armadilha Terceira Dois Eu acho que eu vou deixar do outro lado E... A última Eu vou fazer agora Aqui é a minha... Ô pai Aqui é a minha orfita Assim Vai pegar um pouquinho de água depois, tá, filho? É pra você pegar uma truta Reme, pessoal Reme que eu vou tomar uma cuia bem sossegada aqui, ó Já estamos protegidos do vento E olha só o marmoreio dessa carne Que lindo que tá E olha o lugarzinho que vamos fazer a carninha hoje Eita Céu Céu Cerca Céu Se disseram Céu 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 Eu já estou Céu Céu Obrigado.